Pessoal, vamos começar a responder aqui as perguntas das caixinhas do Instagram e aqui do YouTube. Então, vamos lá. Como se deu o podcast? Estava eu, lindamente, maravilhoso, indo para a Esplanada Mais John, nosso produtor. Terapia está em dia, tia aqui. Que assim, eu e Jonathan, a gente vem de uma caminhada muito longa já, em que tese há sites, essas coisas. Comunicação. Isso, na área de comunicação. Obrigado, boys. Na área de comunicação. E aí, a gente se juntamos, fundamos o Rio Raul News com o tempo. Ele começou a trabalhar com a empresa de mídia, né? Adquiriu câmeras, começou a prestar serviço também de audiovisual para a Câmara de Vereadores e afins. Então, a gente indo para a Esplanada, ele chegou para mim e falou que seria uma boa a gente lançar um podcast, né? A princípio, eu achei loucura, né? Principalmente na parte que ele me disse que eu queria apresentar, né? Eu apresentar um podcast e falei, não, meu amigo. Eu, uma vez, eu rodei, eu até postei no Instagram recentemente. Eu dei algumas palestras em colégios, eu participei de eventos e eu não sei como eu consegui subir e falar, né? Porque ver pessoas já me deixando nervoso pra caramba ali em cima de um palco. Deus é mais. Mas foi isso, consegui, né? E aí eu falei, mas eu acho que um podcast é diferente. Porque você olhar para a câmera, saber que vai ter pessoas ali te vendo. Outras pessoas vão assistir depois. A princípio, eu fiquei meio que um pé atrás. Mas aí, dias se passaram, ele foi tocando no assunto sempre, foi tocando sempre no assunto. E aí a gente resolveu, de fato, tirar do papel. E aí, sentamos, planejamos como seria, né? E aí, tudo certo. Dá pra lançar, vamos começar em janeiro. Beleza. Só que aí faltava a equipe, né? Complementar a equipe. Só que a princípio a gente não tinha conhecimento de como é que funcionaria, nem nada do tipo. Foi quando eu estava na casa de um amigo. E aí a gente começou a falar de política. Tinha que ter política no meio, né? A gente começou a falar de política. E aí, a IEM estava no ambiente e aí começou a dar a visão dele sobre o assunto. E aí, olhei assim, né? Falei assim, rapaz, achei a pessoa pra apresentar o podcast comigo. Aí, falei, né? Pra ele sobre o projeto. Ele gostou. Falou que depois eu explicaria pra ele melhor e tal. E assim eu fiz, né? Outro dia a gente se encontrou, expliquei. Aceitou. E aí a gente lançou a data de estreia. Lançamos o podcast. Graças a Deus, né? Foi bem aceito e continua sendo bem aceito. E aí a gente continuou, continuou. E aí eu vi que a gente precisava melhorar nossas redes sociais. Que a gente não tenha tanto conhecimento. Foi quando a gente já tinha feito a entrevista com o Ludmilla, né? Aqui no nosso podcast. E aí eu sentei com o Jonatas. E aí falamos, ó Jonatas, dá pra trazer o Ludmilla? Vamos fazer a proposta pra ela entrar na equipe. E aí ela também vai entrar como uma das apresentadoras. E aí o Jonatas falou assim, é pronto, pode ser. Então, fechou. A gente foi, fez a proposta, né? Ela aceitou. Ainda bem que aceitou. E aí começou a passar, passou, né? Além de estar aqui conosco nos episódios, mandando-se as nossas redes sociais. E também a gente teve que achar uma pessoa também com posições polêmicas. E aí lembrei de quem? De Dinael, lógico, né? Eu falei, ó, Dinael tem um perfil pra ser o nosso quarto apresentador. Será que foi por conta de um episódio polêmico? Sim, que a gente vai falar no instante e sou. Ei, não. Fazer igual no instante e Daniel. Não. Não. Por que deixar de fora a parte interessante? Eu não tô entendendo você. A gente pode contar sem citar nomes, Wagner. Não, a gente vai falar o milagre, a gente vai falar o nome do Sam. Pra que isso? Exatamente. Mas eu vou, toca, vocês acham que eu vou perder a oportunidade de falar sobre isso. E aí, Dinael, também aceitou. E hoje tá aqui essa equipe linda e maravilhosa. E aí, toda vez, é a mesma coisa. A gente senta, faz os planejamentos. E aí, como você tá vendo, não tá saindo nada como planejado. Mas estamos aqui. Não, pera aí, pera aí. Você vai descredibilizar a equipe também, não. O que a gente planeja é uma coisa. Mas um roteiro do episódio não tem como ter. Porque, naturalmente, como é que diz, a essência do podcast é que seja justamente uma coisa espontânea. A gente planeja e projeta outras coisas. Você quer descredibilizar uma reunião de pauta, rapaz. Acontece. Acontece. Não, imprevistos acontecem. Mas existe o planejamento do mês. Hoje existe. Existe tabelinha organizada, bonitinha. Assume o negócio, rapaz. Bora, dá o crédito. Não lembro de ter participado. Escolhendo a bação, rapaz. E é isso. Assim surgiu o podcast e assim continua até o dia de hoje. A gente tem planejamento aí de aumentar duas vezes na semana. Mas isso é papo de futuro ainda, né? Né? Ele hoje tá soltando as duas. É, ele soltou as duas duas. Pra mim, pra mim, uma experiência maravilhosa. Estou amando. E agora você vai dar a visão de vocês.